No segundo dia de provas do Enem, o Amazonas voltou a registrar o maior número de faltosos do país, mais de 37%. Antes de abrir os portões, uma massagem relaxante para tirar a atenção pré-Enem. Eu tô cansado, nervoso aqui, aí precisa de uma relaxada. Ainda falaram que é grátis, que é a palavra mágica, que eu precisava pra vir. Filmeu e os amigos aproveitaram o dia da gentileza para distribuir o gesto aos candidatos antes da prova. A gente veio mostrar pra eles que eles valem muito mais que a nota que eles recebem no Enem. É tenso, é chato e a gente veio mostrar pra eles que um abraço cura, um abraço melhora e que a gente pode ser gentil. Por que não bom dia? Por que não você tá linda hoje? Né, amiga? Lógico. Mas além da gentileza e da atenção, tem a preparação. Os gêmeos Luiz e Paulo trouxeram de tudo para fazer a prova. Bolacha, suco, água. Detalhe, eles chegaram com duas horas de antecedência. Eu cheguei cedo pra não cair normalmente nos memes que acontecem na internet dos atrasados do Enem. O Enem também gerou oportunidade de renda para muitas pessoas. Na frente desta faculdade da Zona Sul eram vendidas água e caneta esferográfica. Água. A famosa água da inteligência, né? Quem toma dela? Passou na prova. O transporte coletivo também funcionou como se fosse dia da semana. Tudo para suprir a grande quantidade de candidatos. O trânsito lento foi inevitável nos principais corredores viários da capital. O que também foi inevitável foi o corre-corre nos minutos que antecediam às 11 da manhã, horário em que foi programado o fechamento dos portões. Pelo terceiro ano consecutivo, o Amazonas liderou o número de faltosos no Enem. Mais de 32% dos 123.800 inscritos não compareceram no primeiro dia da prova e foram automaticamente eliminados do certame. Neste segundo dia foram realizadas as provas de ciências da natureza e matemática. O gabarito será divulgado no dia 14 deste mês e o resultado final em janeiro de 2019. A Justiça Federal condenou a ex-prefeita de Barcelos por improbidade administrativa. Alberta Maria Oliveira de Deus não comprovou a aplicação de recursos federais recebidos em 2005, no valor de R$ 35 mil destinados à merenda escolar e também à educação de jovens e adultos. Na prestação de contas foram encontradas notas fiscais irregulares. A ex-prefeita deve devolver ao governo quase R$ 233 milhões e também está inelegível pelos próximos oito anos. O Ministério Público do Estado pediu a condenação do atual secretário de Saúde, Francisco Deodato, por irregularidades em convênios. Quem traz as informações para a gente é o repórter Márcio Azevedo. A ação que pede o ressarcimento de R$ 1.645.000 está com a promotora de justiça Neide Trindade. Nas investigações, ela verificou que Francisco Deodato, que entre os anos de 2001 e 2002 ocupou o cargo de secretário estadual de Saúde no governo Amazonino Mendes, firmou um contrato impróprio com uma entidade particular chamada Provida. O dinheiro desse convênio, cerca de R$ 40 milhões, deveria ter sido utilizado para a reforma e ampliação de unidades de saúde da capital. Porém, essa entidade acabou utilizando para comprar material de expediente e material de informática que depois foi agregado ao patrimônio da empresa. Inclusive, as investigações apontam que o dinheiro ainda foi utilizado para reformar o prédio da Provida. Por conta de tudo isso, é que a promotora de justiça entende que há necessidade do secretário estadual de Saúde devolver esse valor ao erário. Agora, a ação foi encaminhada à justiça estadual, que é quem vai tomar essa decisão. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. O vereador Sassá da Constituição Civil do PT desmaiou durante um discurso na tribuna da Câmara hoje pela manhã. Ele foi socorrido por médicos e a sessão cancelada em uma semana de votações importantes. Plenário vazio, painel desligado, um ajuste na tribuna. A sessão foi cancelada depois que o vereador do PT Sassá da Constituição Civil desmaiou. Foi durante o discurso na tribuna. O preço é o mínimo favorecido. Eu fico pensando... Ele foi socorrido por vereadores que também são médicos e depois atendido em uma ambulância e levado para um pronto-socorro. Segundo os médicos, a pressão do parlamentar subiu. A preocupação nossa maior são comprometimentos neurológicos, né? Posso dar exemplo um AVC com acidente vascular cerebral, ou até mesmo uma angina que poderia estabelecer no futuro breve um quadro de infarto agudo do miocárdio. Mais tarde, nas redes sociais, ele declarou que já estava bem. E eu já fui de pé já para ir para a luta de novo. O problema de saúde do vereador fez o presidente da casa cancelar a sessão desta segunda-feira, justamente em uma semana decisiva. Até o fim do recesso parlamentar, os vereadores terão 10 sessões para votar projetos importantes, como o orçamento da prefeitura para o ano que vem. Além disso, escolher o novo presidente da casa. A gente compreende e entende que, com certeza, devem surgir novas propostas, outras candidaturas também. Existem pelo menos quatro candidatos. E a votação para a mesa diretora da casa está marcada para o dia 3 de dezembro. Já o orçamento, sem data definida. Você vai ver em instantes, balsa bate em banco de areia e afunda no interior do Estado. É daqui a pouco. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti